Música Em abril do ano passado a Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que tornou obrigatória a tradução simultânea em língua brasileira de sinais, libras, a sessões do Legislativo. A primeira sessão com intérprete já tem data marcada e será no dia 11 de maio. A deputada doutora Juliana esteve reunida na manhã desta quinta-feira com representantes da Associação dos Surdos do Acre, a ASACRE, para discutir os últimos detalhes da primeira sessão com tradução em libras. Realizada com aprovação e implantação do projeto, a deputada explica que o objetivo é incentivar a inclusão da pessoa com deficiência. Observei que nós não tínhamos intérprete em libras nas sessões e essa comunidade ficava nos seus lares sem saber o que estava acontecendo aqui na Assembleia. Então tive a ideia, fizemos o projeto e hoje já temos que a resolução número 85-2015 foi aprovada e no próximo dia 11 de maio estaremos fazendo o lançamento. Através do projeto, a ALEAC passou a ser obrigada a transmitir as sessões especiais e solenes via internet e TV com o intérprete de libras e para isso dois profissionais farão a tradução. As vagas serão ocupadas por um membro da Associação dos Surdos e um servidor da ALEAC que será treinado. Para a vice-presidente da ASACRE, que também é surda, a tradução das sessões em libras é um avanço para a garantia da acessibilidade. Em todos os locais precisa de um profissional intérprete para fazer essa acessibilidade com o surdo e ter a inclusão. A inauguração agora, dia 11, ela convida todos os surdos porque é importante para a comunidade surda no geral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho